Diga! Seu Nelson, a gente está vendo essas uvas aqui em Rupi, Itália, a gente está em fevereiro. Que época seria legal da pessoa comprar uma muda de uva? Veja só, a muda de videira é classificada como plantas de folha caduca. Quer dizer que são plantas que no inverno elas caducam as folhas, elas perdem as folhas. Então a melhor época do plantio seria quando ela tivesse 100 folhas. Normalmente é no inverno. É porque a planta está em dormência, ela está hibernando. Então dificilmente a pessoa planta, faz um transplante e ela morre. Entendeu? Então a época ideal de plantio seria no inverno. Hoje em dia a gente vende ela o ano inteiro porque a gente coloca em uma embalagem preparada para isso. Então ela resiste. Mas o correto seria sempre no inverno. Não só a uva, a videira, o caqui, maçã, pera, pêssego, tudo que perde a folha no inverno, a melhor época do plantio sempre no inverno. Mas por exemplo, seu Nelson, a raiz dela não vai crescer nesse meio tempo ou você vai ter que podar a raiz? Não, não vai ter problema porque ela não vai ficar muito tempo na embalagem. Se ela fosse ficar um ano, dois anos, aí sim. Mas não, é coisa de meses. No máximo três, quatro meses ela já vai para o solo. Que nem aqui, por exemplo, a pessoa está levando agora em fevereiro, essa muda. Ela plantar agora, vai produzir, mas a possibilidade é menor, você quer dizer, em relação a... É, que nem, ele vai plantar agora, quando chegar no inverno ela vai perder todas as folhas. Ela vai entrar no processo de hibernação. Aí quando for em setembro ela vai brotar novamente. Aí ela vai de setembro, ela teria que em dezembro já dar alguma fruta. Aquela coisa que a pessoa, vou falar assim, para quem é iniciante. Muita gente pega essa muda, cai a folha e ele acha que morreu. Exato. Tem algum comentário que você pode fazer? Tenho. Para nós que somos produtores que a gente vende, eu tenho muita dificuldade em vender quando está sem folha. Por falta de conhecimento, esclarecimento, a pessoa acha que a planta está morrendo ou vai morrer. E pelo contrário, é onde a planta está melhor adaptada para o plantio, porque ela está em dormência, está hibernando. E aí sempre a gente fala, não adianta jogar adubo que não vai. Não, porque ela está parada. Tá certo. Aqui são que variedades, São Nelson? É Itália e Rubi. Mas o senhor aconselha o que aqui nessa região? Eu vou falar para você. Itália e Rubi, para quem não tiver tempo para cuidar, é melhor não plantar. São variedades mais delicadas. Para plantio doméstico, melhora a Niágara rosada, a Niágara branca e a Isabel. São variedades mais rústicas. São mais fácil. Mais fácil de produção. Aqui a folha assim, as vezes o pessoal pega, mas você pode explicar o que aconteceu com a folha? É, no caso aqui foi chuva de pedra. Se você notar bem, você vai ver que a folha foi chuva de pedra que pegou nas folhas. Então essa folha vai cair e depois vai vir a brotação nova que vai ficar assim. Não é que perdeu, né? Essa outra pessoa vai ficar tranquila. É. Tá certo. Muito obrigado então. Nada, nada. Muito obrigado por você.